Bora de foto pra Thumb? Bora. Cara de Thumb, tio. Felizinho ou... Qual vai ser? Felizinho, felizinho. Bom, tô tocando o interfone aqui. Show, show. Já volto. É a Thumb do TT, só vazou. Para os telespectadores do Pen Responde, vosso host aqui, pra falar que neste Pen Responde, especificamente, não teremos o Carioca presente por problemas técnicos que fogem do nosso controle. No próximo Pen Responde, voltaremos à normalidade. Esperamos que vocês gostem do programa, mesmo sem o mono Udir do time. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Responde. Eeeeeee! A edição de hoje é super especial. Por quê, Robô? Porque é a edição de playoffs. É isso? Muito bom. Então, sem mais delongas, já vamos pra primeira pergunta. Pra todos, do Penzete. Alguém aí toca algum instrumento musical? Não. Sou... Sou o Deus do pandeiro. Não toco é nada. Lucy, do you play any musical instrument? É... Play... Violino, me la usei. Oh, nice. Vamos para a próxima pergunta para o Robô. Hoje a gente tem bastante pergunta direcionada para vocês. Pergunta do... Para o Luiz. Vimos o Bugaksta LLA de Nocturne Top fazendo uma build de fighter contra um saio. Você acha que com essa diversidade de itens e metas atuais é viável fazer algo do tipo nos playoffs se a matchup for favorável? É possível fazer umas matchups assim. Acho que já apareceu na China o Nocturne Top contra um Orne. Ele fez uma build de duelista também. É possível aparecer. Eu particularmente não acho tão forte assim. Mas dependendo da situação encaixa. Acho que isso que é legal desse meta. Como a gente disse no outro vídeo. Dá pra você jogar de muita coisa. Muita coisa diferente. Muita coisa funciona. Então, o time treinar de Nocturne, por exemplo, e achar que funciona, dá pra usar tranquilamente. Pergunta para todos da Larissa. Qual item do meta atual vocês acham o mais quebrado? Vamos começar lá de baixo pela botlane. Nossa, item mais quebrado, velho. Não consigo pensar em nenhum cipar o de... O de Dash? Não. Acho que o de... O de tanque lá que dá MS, velho. Que o de fight. Ah, não. Que meu tanque? É... Tem que dizer que é o... Não, o mais broken era o Hemodrenário, né? Minerfar. True. Lucy, qual item do you think is the most strong one this meta? Let me cool down shoes now. Have another one for you, Lucy. As a Korean, was learning English hard for you? I was learning English since I was like 5 years old. My mom just made me learn English, so... At that time it was like annoying, but... Nowadays I'm thankful to my mom. Pergunta para o Chinonz, do Naruto Tá Triste. Por que a Lissandra e a Nico estão tão sumidas do meta? Elas não se adaptaram bem aos novos itens? Ou existem mais fatores que impedem delas serem escolhidas no meio? Cara, desde que mudaram a passiva da Lissandra lá, a defense dela ficou bem difícil. Ainda mais contra a Control Mage. E a Nico tá voltando aos poucos. Voltou contra alguns champions melee no mid, contra 7 e tudo mais. Foi por conta de muito nerf. Eu acho que hoje em dia não tem um item muito bom pra Nico. Pelo menos eu não penso agora. Eu não sei. Dá pra usar, mas comparado aos outros champions do mid, não é tão relevante assim. Não é tão forte. Pergunta para o Lucy... Oh, pergunta para o Lucy de novo. O que você esquece o mais quando você está aqui no Brasil? Eu acho que meus amigos. Porque eu não tenho nada a fazer aqui, então... Eu esquece meus amigos. Você tem solo kill. Pergunta para o TT do Ronald Williams. Será que o Draven Iluminado aparece nos playoffs? O meta não está para o pick? Cara, o Draven é um pick que tá sempre no mesmo lugar. Não importa. O meta é, tipo... Sempre muito situacional, tá ligado? Infelizmente o Draven não é um boneco muito forte. Não é um boneco completo, assim. Comparado com alguns ED Cares. Então, tem que depender de muitos fatores. E isso é muito triste. Esperando o buff do Draven. Pergunta para o Tim. Essa é boa. Quando se deve usar post-choque predador ou livro de feitiços para o galho mid? Pergunta do Tambor Amarelo. Cara, post-choque normalmente você usa contra algum champion burst. Sei lá, contra uma Kiana da vida. Até contra, sei lá, uma Irelia também é legal. Mas isso é mais para lane phase. Predador é quando você quer impactar o mapa. Third game vai ser bem forte. Você vai ter muita pressão pelo mapa de Predator. E o livrinho é mais mid-game, teamfight e tal. Seu level 6 também é muito forte. Porque você consegue pegar logo seu ignite. Então, tem muita pressão pelo mapa também de ignite e ult. Mas o meu preferido, que eu sempre gostei de usar, é o Predator mesmo. Que consegue criar bastante jogada. Ainda mais agora que o Skudal dele está bem baixo. Está fazendo bastante jogada. Pergunta para o robô do Cabralzinho. Riven pode ser viável no competitivo? Não. Infelizmente. Assim, minha Riven não é das melhores. Mas Riven é um campeão. E se o outro time tem um exausto, o tempo já vale metade. E se tiver qualquer campeão desses suportes do meta, esses milizão. Dá um stun nela. Já é outro 50% do boneco. Então, ela não faz muita coisa se o time está sincronizado. É muito difícil dela encaixar. Ela é um campeão de Snowball. Então, no competitivo, a galera... É como se fosse um Darius. A galera costuma não morrer para esses campeões da lane phase. E acaba que eles tomam muito outscale, outrange. É difícil de lutar. É difícil de ganhar um V1 na side. E afins. Então, ela e o Darius, apesar de serem campeões legais para solo kick, campeões fortes, não são tão viáveis competitivamente. É, boneco sem flash não faz nada também. É, também. Pergunta para todos. Vamos começar pelo topside do mapa. Qual é o jogo favorito de cada um sem ser LOL? Ah, comecei a jogar uns balãozinhos, mano. Blooms TD. Blooms TD. É divertido, mas... Geralmente, eu não estou jogando muita coisa, não. E você é o que tem um macaco? É, ele mesmo. É. Muito bom esse jogo. Meu é CS. Foi o jogo que eu mais joguei. Eu mais perdi tempo. Joguei desde quando eu era menorzinho. É um CS. Acho que é Dota, velho. Warcraft. Mas é, então, essa resposta é sem ser LOL ou considerando LOL também? Com certeza, considerando também. Lucy, qual é o seu jogo favorito além da League of Legends? Eu sempre jogava jogos FPS, como PUBG ou Overwatch, mas hoje eu não jogava. Qual campeão você gostava de jogar no Overwatch? Reaper e McCree. Oh, OP. Vamos para uma pergunta para todos, começando pelo Topside de novo. Pergunta da Sarah. Quais campeões vocês gostam de jogar com, mas não gostam de jogar contra? A Mele. Ah, LeBlanc. Cara, eu acho que... Cristana. Cara, na real, Kai'Sa, bro. Kai'Sa. Tem uma teoria que não importa... Não importa o player que está jogando de Kai'Sa contra mim, o cara vai pegar 50 kills. Então, não gosta de jogar contra Kai'Sa. Lucy, qual é o campeão que você gosta de jogar com, mas você não gosta de jogar contra? Alistair. Oh, nice. Pergunta para o team do Kronos. Essa aqui também assume algumas coisas na pergunta. Aí, se você concordar ou discordar, deixa por você. O Pantheon, sendo um bom mid contra certos control mages como Oriana e Syndra, não aparece contra eles por qual motivo? Esses champions conseguem ficar jogando muito na range contra a Pantheon. Como a lane é curta, o Pantheon não consegue ficar zoneando da wave, dando a win direto. Acaba ficando uma lane muito fácil. Mas se a Oriana, assim, no poder de cleanse, fica meio que impossível o Pantheon matar. Teve o nerf da arma à guarda, que sempre o AD mid está mais forte, mas mesmo assim, control mages no geral é mais roubado, gente. É, e a Syndra nem deixa ele chegar, né? Cancela o W. Então, roubados. Só fica triste. Pergunta para todos do Snow. Começamos pela Botside agora. Quais são os ídolos de vocês do mundo dos esportes para se inspirarem? Ah, eu diria que use, velho. Faker. Eu acho que foi a única inspiração, assim, que eu tive, pelo menos no LoL, tá ligado? Lucy, qual é o jogador favorito esportes? Alguém que você olha para você. Claro, Faker. Oh, nice. Me too, me too. Faker. Tem como. O cara é bom. Ganhei 3 Mundial, 10 LCK, 5 BBB. O cara é pique. O cara é bom. Joga tudo durante o jogo. É bonito, é cheiroso. Ó, ídolo é uma palavra muito forte, mas em geral, já me inspirei no Marinho, na época que o Marinho ganhou lá o Mundial com a SKT. Eu gosto bastante do Rookie, eu acho o Rookie muito, muito bom. O Rookie não é top, né? Mas o cara, quando eu joguei contra ele, foi o melhor jogador. Eu entrei até em choque. Tão bom que o cara era. E aí eu falei, nossa senhora, mano, tá doido. Você diria que a maior discrepância que você já sentiu entre diferença de skill players, entre, sei lá, aqui no Brasil e lá fora, você acha que a maior diferença é top ou é jungle? Eu acho que é. Super, mid, jungle junto. Que? Eu acho top disparado, velho. Tá doido. É porque, assim, de lane específica, eu acho que é bot. Mas de gameplay macro competitivo, é super mid jungle pra mim. Vamos finalizar esse pen responde com a pergunta, começando pela top lane. Caso ganhem o CBLOL, que time no MSI vocês têm vontade de enfrentar? Agora mudou o formato do MSI, né? Caso a gente vença. E aí todo mundo joga contra todo mundo, não é isso? É, né? Boa pergunta. Não, você vai pegar um grupo de quatro, velho. Vamos lá. Não, é que não tem mais play-in, não é? São dois grupos, velho. Ah, sei. Então eu gostaria de jogar contra a FPX, não. Legal, aqui o fone de novo, galera. É isso. Oi? Acho que é a G2. Nossa, G2 ia ser da hora jogar contra os caras mesmo, velho. Ia ser da hora, porque... Sei lá, eu acho mais hype do que jogar contra a FPX da vida. Eu acho, sei lá, G2 muito doido de jogar. Lucy, se nós vamos para o MSI, você tem um time que você gostaria de jogar contra? Talvez eu tenha um time. Eu não sei. Talvez eu tenha um time, sim. Nossa, cara. P. Respond, super especial de play-off. Esse fim de semana vai ser emocionante. Então não esqueça de comentar aí o que você achou do vídeo, deixar seu like, compartilhar, ativar o sininho. E nós nos vemos na semana que vem. Tchau. Tchau.